Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sim eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Quem souber que até juntei Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Eu deixo assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Eu acho tão bonito isso Se amanhã não for nada disso Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu vou sobreviver 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 Eu vou sobreviver